O consumo de líquidos é uma das principais recomendações médicas para prevenir o surgimento de pedras nos rins e crises de cólica renal, por exemplo. Principalmente, como um zio nesta época do ano. Nos dias mais quentes, a transpiração aumenta e o corpo pede mais água. Cuidados com os rins neste período quente. Esse é o tema do nosso quadro de hoje, Saúde no Ar. Já aqui comigo, o doutor Ginivaldo Victor, que é presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia do Piauí. Seja bem-vindo, bom dia, para falar de um assunto que bate a porta, principalmente nesse período mais quente do ano. O cuidado com os rins precisa ser redobrado. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Três. Bom dia aos telespectadores. É exatamente isso, Três. É um momento muito importante. Esse período de aumento de temperatura. E o rin é um órgão que pode sofrer muito com essas elevadas temperaturas no nosso período do BR-Obró. Na tela a gente tem a nossa primeira cartela, a primeira pergunta que o nosso telespectador de casa está acompanhando. Como a desidratação afeta a saúde dos rins? É preciso beber água? Quando acontece a desidratação, como é que isso funciona? De que forma afeta os rins? Perfeito, Três. Você falou um aspecto importante da questão da falta de líquido podendo afetar, levando à formação de cálculos renais. O cálculo renal é formado tanto pela combinação de pouco líquido e muitos sais. Esses sais podem advir, né? Podem advir através de uma alimentação mais rica em proteína, mais rica em sal. Não só o sal que é colocado nos alimentos, mas aqueles alimentos que já contêm muito sal, como enlatados, alimentos embutidos, alimentos sem conserva. E isso faz com que, juntamente com pouca água, gere cálculo renal. Mas, no entanto, é fundamental, sobretudo para os nossos idosos, que nesse período, naturalmente, o idoso tem menos sede. Eles, às vezes, esquecem de beber. E o que acontece? No período de muito calor, os nossos idosos são aqueles que são mais penalizados. Porque, ao se ingerir menos líquido, isso faz com que o rim funcione menos. Porque, imagina, um carro que funciona sem combustível. Não funciona, ele vai parar. Então, a água funciona, mais ou menos, como combustível no nosso organismo. Então, é preciso que aquela quantidade de líquido esteja adequada para funcionar bem. E, se o idoso ingere menos água, ele se torna mais vulnerável aos danos causados pelos seus rins. Então, não só o cálculo renal, a gente precisa trazer o alerta, mas também insuficiência renal. O rim, ele pode sofrer bastante. E ele, gerando acúmulo de impurezas, isso pode gerar danos realmente muito sérios. Isso nos leva à nossa segunda cartela no ar, para você que acompanha a nossa programação. Qual é a quantidade ideal de água que devemos beber nesses dias mais quentes do ano? Perfeito, Tris. Existem algumas recomendações. Em alguns lugares, recomendam a ingestão na ordem de 2 a 3 litros por dia. Outros lugares colocam a ordem em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso. Mas, o mais importante da gente ficar em cima de valores predeterminados, é importante que a gente observe a nossa urina. A nossa urina, ela deve estar normalmente clara, um amarelo mais claro. Se a nossa urina estiver ficando muito escura, é sinal que o organismo está precisando de líquido. Porque o que ele faz? Ele evita que você urine, ele concentra a sua urina para ele guardar água para o nosso organismo. Então, observe a sua urina. Porque essa regra de 2 litros, 3 litros por dia, varia muito de pessoa a pessoa. Se você está em um ambiente com temperatura mais controlada, e você não usa tanto a fala, a sua necessidade de água é um. Mas se você, por exemplo, um trabalhador da construção civil, que está muito tempo exposto ao sol, um trabalhador que fica exposto próximo a fornos, em padarias, em fornos para produzir carnes, por exemplo. Então, o calor é muito mais elevado. Então, a demanda por líquido é maior. Então, em muitos casos, essa demanda pode chegar a 3 litros, 5 litros, 6 litros, tá certo? Assim como alguém que está em atividade física. Então, vai também ter maior necessidade de consumo de água. Então, de uma forma geral, entre 2 a 3 litros, mas pode ser necessário mais. E a regra principal é, observe a cor da urina. Ela precisa estar clara, um amarelo mais claro. Não precisa ser transparente, mas o amarelo claro, sinal que você está bem hidratado. Olha aí, uma regra básica e fácil de seguir. No ar, cartela 3, existem sinais ali, alerta, de problemas nos rins que devemos observar durante esse calor? Sim, o principal é... Eles manifestam algum tipo de estoma. O principal, 3, é essa urina mais concentrada, a urina escura, né? Isso é um sinal de que o organismo está precisando de mais água. Mas, muitas vezes, essa urina pode adquirir tons até mais, de maior gravidade, um tom mais amarronzado. Isso pode estar relacionado a uma complicação muito séria, chamada de rabdomiólise. Que é quando o músculo, ele realmente sente, ou por um esforço excessivo, ou por uma redução de seus nutrientes, e isso pode causar uma ruptura desses músculos, e gerar danos, e o rim pode adquirir, a urina pode adquirir essa cor mais escura. Mas, além disso, numa situação de alta exposição térmica, pode haver sintomas como tontura, como uma fraqueza, como náuseas, como falta de vontade de fazer determinadas atividades, eventualmente câimbras. Então, o conjunto dessas manifestações já denota um cenário de maior gravidade. E é preciso ter muito cuidado, e ao perceber que a urina está ficando mais escura, procurar se hidratar. Cartela de número 5, na tela, quais os cuidados específicos para pessoas com doenças renais já pré-existentes durante esse calor? A pessoa já tem problemas nos rins, o que fazer? Bom, os cuidados. Começa por uma boa alimentação. Então, é importante, se já tem problema renal, não deve abusar, por exemplo, de fontes de proteína. Nossa principal fonte proteica são as carnes vermelhas. Então, deve fazer um consumo mais reduzido. O sal. Não só aquele sal que é colocado na comida, no tempero da comida, mas alguns alimentos já são naturalmente ricos em sal. Então, os relatados, os embutidos, alimentos em conserva, os condimentos que já são industrializados, prontos. Então, esse tipo de alimento precisa ser reduzido. E, principalmente, alimentação de frutas, que são alimentos naturais ricos em água. Então, isso faz muito bem. Isso é bem-vindo. Maravilha. Para finalizar aqui, eu acho que é algo que hoje as pessoas já têm um hábito bem maior de estar fazendo atividade física. E, com esse período mais quente, a gente deve ter uma preocupação maior com os rins? Sim, com certeza. Porque, assim, é fundamental, como eu disse, se você está em atividade física, você está exposto a uma temperatura mais elevada, o que o seu organismo vai precisar fazer de esforço para conservar essa água é muito maior. Então, é importante consumir água antes, durante e após as atividades físicas. Não precisa fazer uma ingestão de um momento único de grande quantidade. Mas o ideal é que você vá consumindo essa água gradativamente, mas sempre ingerindo água. Porque, no período mais quente, além do gasto e aumento de temperatura que é gerado na atividade física, o ambiente mais quente faz com que essa demanda por água aumente muito. Então, o ideal é, se não está numa academia, com ambiente climatizado, procurar escolher horários mais apropriados do dia, evitando períodos com alta exposição de calor, horários com alta exposição de calor, porque isso também vai fazer benefício aos rins. Eu estou no meu caso, vou dar aqui um caso particular. Quando eu estou desidratada, eu fico em enxaqueca. Então, quando eu tenho crise de enxaqueca, eu começo a beber mais água e realmente passa. Excelente. Boa lembrança. Realmente, eu falei aqui de náusea, tontura. Sim, é enxaqueca. E realmente pode dar enxaqueca também. Isso é uma sensação de peso, dor de cabeça mesmo, isso pode acontecer. E enxaqueca. Com certeza. Tá aí. Tenho certeza que muita gente já ouviu esse relato de outras pessoas também. Doutor, eu fico muito feliz pela sua presença aqui no nosso estúdio. É um quadro constante que nós temos todas as quintas-feiras, falar de saúde. E essa temática é muito apropriada nesse exato momento. Período quente, estamos entrando aí nesse período. E as pessoas precisam ter esse cuidado com a água, com a hidratação e com os rins. Sim, parabéns. É um tema muito importante, sobretudo nesse momento aí de BH Obró. Então, parabéns por discutir esse tema, trazer essa discussão para a população. Obrigada, doutor. E a você de casa, essa entrevista vai constar nas nossas plataformas. Esse foi o nosso Saúde no Ar de hoje. Música 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 Música